Alô a todos, bem-vindos a continuação deste tutorial em After Effects S3, aqui fala Bruno 1, para VFX Produções. Vamos então continuar aqui com o nosso demo face no seu efeito. Para certificar que você esteja no ponto correto, você tem que abrir o Anchor Point com letra A, certificar de que o ponto de encuramento permanece no olho. Significa que o trabalho foi correto e vai segurar dentro dessa área aqui apenas, para a gente aplicar o efeito. Então vamos selecionar o layer, podemos fechar aqui e vamos começar a parte divertida que aplicação dos efeitos de distorção. Em efeito Distort Liquify. O Liquify é o seguinte, a gente tem várias ferramentas aqui que operam e depois a gente anima a distorção, a percentagem de distorção. Então eu vou dar um zoom aqui, vamos começar a escolher uma área aqui onde tem mais central. Eu vou pegar primeiro essa ferramentinha aqui, vou puxar o canto do olho. Essa aqui diminui a área, enquanto você clica. Essa aqui aumenta. Não tem uma receita de bolo, você vai fazendo aí do jeito que for ser melhor. Essa aqui faz o giro no olho. Qualquer coisa, só para quebrar o galho. Muito bom. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aqui marcar um QFrame na porcentagem de distorção, vou pressionar U para abrir o QFrame aqui, volto no zero e retorno 0%. Então o que acontece é que nesse espacinho de tempo aqui, a distorção entra em acena. Aqui eu posso marcar um outro QFrame sem interpolação e mais para frente um pouquinho, eu posso voltar a zero. Então isso controla a entrada e a saída da distorção para mim. Muito bem. Então eu vou deixar esse aqui aberto. Nós vamos precisar de distorção um percento de Q para linkar um layer de ajustamento que nós vamos criar agora. Eu vou em Layer, New, Adjustment Layer. E esse layer, nós vamos mascarar ele. Quanto menos pontos aqui, melhor. Mais ou menos no formato da face. E vou em Efeito, Color Correction, Curves. A gente pode dar uma aparência mais azulada aqui na face. Então vamos abrir o azul. Vou aumentar o azul consideravelmente. Podemos trabalhar um pouquinho no verde também. Isso aí fica a gosto do cliente. Vou botar no canal RGB para dar mais contraste. E vou ajustar um pouquinho a máscara aqui. E também... Vamos trabalhar na máscara, pressionar M, M. Vamos aumentar o Feather para poder dar suavização na borda. E diminuir a expansão da máscara para reduzir para dentro. Agora, nós precisamos de fazer um trabalho aqui no Mask Shape, Desculpa, no Mask Path, de rotoscopia. Porque a máscara, nós vamos parentar ela ao Layer Precomp. Ela vai acompanhar, mas acontece que a forma dela varia. Então, a gente vem para o primeiro frame aqui. Vamos marcar um keyframe. A gente não precisa fazer quadro a quadro, obviamente. Mas a gente vai andando no tempo aqui. Quando começar a dar muita distorção, a gente vem e corrige. Trabalhozinho manual aí. Vai dar mais um pouquinho. Esse é o trabalho de rotoscopia. Se você quiser, você pode também aplicar um outro Layer com uma textura e fazer o mesmo trabalho. Nós não vamos chegar nesse ponto, não. Porque nosso tempo vai ficar muito curto. Aqui ele passou. E aqui é o seguinte. Nós vamos fazer um trabalho diferente com esse Adjustment Layer. Eu vou pressionar T para abrir a opacidade dele. E vou pressionar Alt. Clicar na opacidade. E vou pegar o PQIP e trazer aqui no Distortion Percentage. O que isso vai fazer? Isso vai linkar a porcentagem de transparência com o aparecimento. da distorção aqui. Então, ele não só sincroniza na entrada do efeito, como também na saída. A gente pode corrigir um pouco aqui o sombreamento. Podemos dar um pouquinho de color correction. Trabalhar no Brightness e Contrast. Vou diminuir bastante. Vou botar aqui ninguém para ver, né? Diminui a claridade para dar esse efeito mais macabro. E aumenta um pouquinho o contraste. E também posso diminuir. A cor está muito estourada. Posso botar um Hole and Saturation. E diminuir no máximo a Saturation. Para ficar mais cadavérico um pouco. E seria a gosto do cliente, né? A distorção também não ficou grandes coisas, mas você pega a ideia, né? E é imprescindível que você encontre aí um arquivozinho Wave para fazer o som, né? Porque tomadas de terror sem o sonoplastia não assusta ninguém. Se bem que você está feio pra caramba. Bom. É esse aí. A gente atingiu o final desse procedimento. Espero que vocês tenham gostado e consigam ter feito. Nós vamos ficando por aí. E falou Bruna1 para VFX Produções. Um abraço a todos.